Fala galera, beleza? Quem tá falando aqui com vocês é o Massalo PCF, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje eu vou começar com vocês, Darkness Resets. Tá me dando uma informação aqui, baixando, ok? Quando terminar de baixar aqui, o negócio que tem que baixar aqui, eu volto. 1, 2, 3, daqui a pouco eu volto. Voltei aqui galera, já instalou o que tem que instalar aqui. Tá fazendo informações de personagem, verificação do instalado que eu mandei instalar aqui, conectando a conta. Bora conectar com a conta do Google. Ok, permiti. Tá conectando aqui. Quando eu tiver aqui entrando no jogo, eu volto. Aí galera, tá mandando tocar pra iniciar. Vou tocar aqui, pra iniciar o nosso game. Tá iniciando aqui o jogo. Carregamento de tela de seleção de personagem. Ok, carrega logo aí, filha. Ó lá. Ok. Guerreiro. Bora ver o guerreiro. O guerreiro é massa, hein mano. Bruxa. Ok. Olha, mano. Que top. Assassino. Não, não quero. Arqueiro. E tem a outra bruxa. Eu acho que eu vou escolher isso aqui, hein mano. Olha, que top. Esse aqui mesmo. Criar nome. De 3 a 10 caracteres. Marcelo. PCF. Ok, sim. Chamar este personagem de Marcelo PCF, sim. Ok. Começando aqui o game. Vamos simbora, molecada. Se o equipamento ganha espaços de joias e propriedades. Ok. Bora ver esse... Esse... Cenário aqui. Olha. Eu não sei de que tipo de jogo é esse, tá galera. Porque é a primeira vez que eu tô jogando. Daqui a pouco eu volto. Eu vou fazer a thumb do vídeo aqui. Daqui a pouco eu volto. Ok galera. Já voltei aqui. Fiz a thumb do meu vídeo. Iniciar a história. Vamos simbora. Vamos simbora. E sim, já que você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like e compartilha esse vídeo, tá galera. Se você não se inscrever no canal e não deixar o like, cara, você vai ter um ano de azar. Tô dizendo a você. Eu não tô dizendo. Você vai ter um ano de azar, cara. Você não quer isso pra você. Você quer? Então, se inscreva no canal. Ok, tá começando aqui a história. Ui. Bem no peito, velho. Caraca. Ai. Tá peste. Tão peste, velho. Bora pular aqui. Ok. Beleza. Ok, ok. Ok. A gente tá passando tutorial aqui ainda. Olha, mano. Mano. O visual desse jogo já me encantou. O... Só pra ver o visual dele. Já gostei do jogo. O visual dele é interessante e tal. Olha o... Olha o... Olha o cenário dele como é. Muito massa, mano. O cenário dele. Todo mundo queimando. Todo mundo queimando. Morrendo. Really, nigga? Aê, molequinha. A mulherzinha tá me ajudando aí. Pular. Ok. Pular tudo aqui. Beleza. Matamos tudinho já. Ok. Abre aí pra nós. Olha. O carinha aqui. O carinha que quer matar esse carinha aí, ó. O carinha que quer matar esse carinha aí, ó. Beleza. Bela explicação. Bora lutar só contra esse carinha aqui. Quando eu tiver... Quando eu tiver ganhado dele, eu volto. Galera, ganhei do boneco gigante aqui. Olha aí, ó. Meu boneco. Ganhou, otário. Fica no chão. Bom, galera. O vídeo foi esse. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Deixa o like. E compartilha esse vídeo, beleza? Em um, dois, três e fui.